Como de informação ao vivo, Luiz está no centro pertinho do Terminal Velho porque os comerciantes reclamam e já não é uma reclamação nova, é uma reclamação antiga, porque pedem a revitalização desse ponto que é importante para a cidade, mas que anda abandonado já há muito tempo, né Luiz? Há muito tempo, viu Polito? Não só então o Terminal Cidade Florianópolis, como o centro histórico que é esse que está aqui atrás de mim. Vamos mostrar aí para vocês. Os comerciantes pedem então essa conversa com o prefeito, com o Gia Loureiro, exatamente para poder levantar algumas questões como revitalização desse centro histórico, limpeza, mais iluminação e ilhas de convivência, assim que eles chamam, né? Que seriam pequenos jardins, uma praça, alguns bancos, para que as pessoas possam vir e frequentar mais aqui o centro histórico para evitar situações como essa que nós estamos mostrando, de vandalismo, de pichação, de locais fechados, né? Porque os comerciantes já não querem mais utilizar esse espaço, até porque as pessoas não convivem aqui. Então, esses são alguns pedidos para revitalização. Em contrapartida, tem também um outro pedido para revitalizar o Terminal Cidade de Florianópolis, que é esse que nós estamos mostrando imagens ao vivo aí para vocês no Balanço Geral. E o secretário da Casa Civil vai falar para a gente um pouco como é que vai ser essa revitalização aqui. Já tem data para acontecer, vocês já começaram a fazer esse processo, né, secretário? Muito bom dia. Informando que nós já começamos uma reforma básica dentro do Terminal Cidade de Florianópolis, exatamente pelo cuidado que o cidadão está utilizando. Mas nós ainda não temos a cedência oficialmente por parte do governo do Estado. Nós já solicitamos isso ano passado. O ano passado mesmo era um ano eleitoral, então nós não tivemos sucesso na solicitação. Já esse ano a gente aguarda o mais rápido possível que o governo do Estado nos entregue essa cedência. E nós temos interesse, inclusive, de trazer alguns projetos de serviços da cidade aqui para o terminal para que a gente possa oxigenar toda essa região, trazendo aí um pró-cidadão, um pro-com, utilizando... Só que as melhorias que estamos fazendo agora é pensando no cidadão, até na segurança do cidadão, porque nós oficialmente não temos a cedência e sem a cedência a gente não consegue fazer um investimento mais massivo. Tendo essa cedência a gente vai começar a trabalhar com mais objetividade. O que vocês vão fazer agora nesse espaço que a gente vai mostrar para o pessoal aí de casa? Quais são essa primeira revitalização que vocês vão fazer? Essa primeira revitalização é exatamente pintando a área, vendo aquelas partes estruturais que estão mais comprometidas também organizando, investimento de 200 mil reais, a obra já está começando. Só que mais do que isso, a gente tem um projeto para esse terminal, que é um projeto de ocupação também com serviços públicos. Nós já discutimos a vinda do pró-cidadão para esse espaço. Então, são todas possibilidades que, a partir da cedência oficial do governo do Estado, que, a meu modo, me estranhou toda essa demora, nós vamos estar investindo com certeza. E, já que você falou em demora, quando isso deve acontecer? O governo do Estado se manifestou? Porque a informação que chega para a gente é que a responsabilidade de administração é da Prefeitura, né? Essa é a informação que vem do governo do Estado. A responsabilidade é da Prefeitura enquanto tem a cedência oficial. Nós não temos mais essa cedência. Embora há uma utilização do espaço e nós estamos tendo um cuidado com a manutenção básica, nós precisamos, efetivamente, o documento que nos oficializa e diz assim, não, o terminal, a Prefeitura tem essa cedência por 5, 10, 20 anos, daí nós vamos entrar com alguns investimentos, até porque nós já estamos com todo um projeto de oxigenar toda essa área do centro histórico. Estamos ocupando a passarela Nego Querido, que foi abandonada durante anos, e nós já estamos com secretarias lá, piscina, projetos sociais, trazendo também o pró-cidadão para essa área. Então, um decreto que a Prefeitura, o ano passado, já publicou, liberando os comerciantes, colocando as suas mesas no espaço público, no período noturno, no final de semana, para trazer uma característica um pouco melhor. Então, projetos nós temos, já estamos realizando, e agora precisamos oficializar isso. Muito obrigado, então, pela sua informação, secretário. Polito, então é isso. A obra que já deve começar, pelo menos, aqui no Terminal Cidade de Florianópolis, as pessoas que utilizam esse espaço nos próximos dias devem observar as pessoas trabalhando aqui também.